Hum, bora lá velho, vamos ter uma atualização no RimWorld e vai vir uma nova DLC, é isso mesmo velho, a DLC é essa daqui ó, RimWorld Ideology, logo mais eu vou falar sobre ela, calma lá, mas antes vamos falar aqui um pouco sobre o que vai ter no update 1.3 velho, isso aqui foi anunciado bem agora, domingo 4 de julho e é uma grande atualização, são 15 meses de melhorias para 1.3, então é uma coisa bem gigante velho, é mais de um ano, aí vai ter um novo sistema de cercas para animais, logo mais a gente vai abrir aqui a imagem, vai funcionar de uma forma mais realista, em resumo, agora os animais vão ser mais produtivos e vão ter mais papéis, vão ter focos, cada animal vai servir para alguma coisa, não vai ser só tipo umas galinhas andando aleatoriamente ou então uma vaca andando aleatoriamente pela sua base, pelos quartos, agora você vai ter os fazendeiros que vão cuidar da pecuária também, então vai ser um negócio bem mais realista, aqui ó, isso vai dar para a colônia uma cara de rancho, um curral, vai ficar bem mais da hora, tanto as cercas como essa mecânica aí de controlar os animais, isso vai ser o pó que tinha antes que são aqui por exemplo, vacas aleatórias andando pelos quartos e ficando em cercados pelo controle da mente, justamente o que fala aqui, você também vai ter caixas de ovos e um novo tipo de terra que é de feno, uma terra de palha, e está aqui a foto da fazenda velho, bem da hora, olha lá, as cercas, tipo umas sinaleiras aqui ó, também, e o piso de palha, e eu comentei, nossa, vai ficar da hora, aqui ó, as vacas vão ser contidas agora, o galinheiro com caixas para ovos, nossa, eu espero que eles tenham melhorado a parada de você colocar um ovo e quando for juntar ovos, o progresso é uma média, em vez de ser coisas diferentes, espero que eles tenham ajeitado isso, não sei, vamos ver, e agora tem barras de pesquisa em toda a interface, então vai ser mais fácil pesquisar as coisas, principalmente para construir, você quer construir uma coisa, digita lá, e você vai poder achar lá no menu de arquitetura, então bem simples, isso aí já tem em mods, eles estão pegando muitas coisas de mods e implementando no jogo, calma lá que vai ter muito mais, você também, além do menu de arquitetura, vai poder usar nos stats, vai poder usar na pesquisa, no menu de pesquisa, no filtro de estoque, e em qualquer lugar para pular diretamente para o que você quer, o que você está procurando no jogo, então vai ser lindo, aí o jogo fala que não vai ter mais aquelas caçadas pelas listas, você procura no seu item, certo, você só digita e achou, mesmo que você tenha milhares de mods, agora o sistema de relação com as facções foi retrabalhado, então seus vizinhos vão acompanhar o que você tem feito e por que eles se sentem da maneira que se sentem sobre você, vai tudo influenciar, aí você vai ter uma ideia melhor do por que eles querem tanto destruir você ou e recompensar, se eles têm alguma relação com você, se eles gostam de você ou não, olha o sistema de facção, olha lá, agora tem uma relação natural das facções e elas são influenciadas pelas identidades e crenças daquela facção, a sua em relação com a dela, isso aí vai ficar melhor ainda com a DLC Ideology e vocês vão entender logo mais aí, agora vendo aqui também ó, inimigos, os inimigos também vão ter um novo estilo de invasão para passar por suas defesas, eles vão trazer mais ferramentas especiais para poder quebrar suas defesas velho, quebrar paredes, túneis, quebrar lateral da sua base, vai achar alguma forma de burlar a sua defesa, o desenvolvedor já não gosta tanto de killbox assim, e é mais um desafio para quem gosta, e quem gosta também de ter muitos mods, essa nova opção de estratégia adiciona mais variedade e dinamismo para a inteligência artificial, para combates defensivos, vai fazer com que a inteligência artificial analise bases, ache uma boa brecha, caminhos para poder entrar e siga ela efetivamente, ainda assim, as antigas estratégias de invasões ainda existem, isso aqui é só mais uma, é como se fosse uma invasão com caras mais inteligentes, isso aí já tinha no jogo, tem sapadores, aí tem pessoas que driblam as armadilhas, alguns mais inteligentes, isso aqui é mais um tipo de invasão, agora também vai poder pegar os colonos recrutados e alinhar eles em informações, isso aí também era uma coisa que tinha no mod e foi implementada, você também pode controlar um lutador e usar ele para pegar uma pessoa que caiu e levar ela para qualquer lugar que você deseja, tipo tirar ela do meio do perigo, não precisa ser uma cama, mas é só tirar ela de lá, não vai ter mais aqueles resgates desnecessários diretamente para a cama, você só vai pegar o cara lá e estabilizar no melhor local possível, é isso que acontece na guerra né velho, você não, o cara no meio da guerra não vai levar para a cama, o cara só vai para o canto seguro e trata ele ali, e aqui ó, seus colonos podem carregar medicina no inventário e levar diretamente para o campo de batalha, isso aí que eu estava falando velho, na guerra tem os médicos, eles tratam os pacientes lá mesmo, então no meio da treta, para que levar para a cama? Não faz sentido né velho? Gostei, vai dar mais realismo, e está aqui ó, as fotos, olha lá, é, muita treta, muita treta, está tendo aqui a treta, lutando aqui no meio da, do quarto, que os caras destruíram o quarto, eita, esse negócio de kill box já era velho, já era, só se você for morar na montanha mesmo, e aqui tem mais uma com mecanoides, e pelo jeito tem novos mecanoides né velho, olha lá, olha só, olha que é isso aqui ó, é um, é um, é um poder, psíquico, olha lá a bagunça velho, nossa, vai ficar bem louco agora viu, e agora também tem barbas, é isso, uma coisa que eu queria há muito tempo para dar uma diferenciada nos personagens velho, isso aí já tem em mods, mas agora está implementada no jogo, as pessoas podem ter barbas, e agora também a renderização no jogo ficou melhor, você vai poder ver com mais clareza se algum animal, por exemplo, o porquinho da índia está machucado, vai ser mais fácil ver, agora por que ideologia? vamos entrar agora na DLC, e esse aqui é o Tynan, falando né velho, o Tynan, Tynan Silvestre, o desenvolvedor do Ringworld, Ringworld sempre foi um jogo sobre roleplay, com certeza, por isso que é tão alta a rejogabilidade, por muitos anos eu vi jogadores criarem colônias com os seus próprios temas especiais, nômades, minimalistas, piratas, invasores, canibais loucos, e aqueles que gostam da verdinha né velho, as pessoas querem um senso de autoridade sobre as suas histórias, os exemplos, olha lá, festa, caramba gostei, olha lá, isso aí que vai ser implementado velho, interações sociais, muita coisa velho, meu amigo aqui ó, soltando o balão, olha lá, tipo, uma cultura mesmo, uma sociedade que tem ideologia, tem tradições, tem crenças, isso aqui vai deixar o jogo bem mais interessante, sua facção vai ter vida velho, vai ter, nossa, vai ser lindo, vai ser lindo, aí ele pensou, e se nós fizéssemos um sistema que deixasse com que os jogadores se expressassem explicitamente, com todas essas formas de vida, essa nova expansão vai te permitir criar um novo sistema de crenças na sua colônia, e colocar em prática nela, você vai poder criar canibais adoradores de árvores, que vão cravar caveiras em qualquer peça de mobília, ou escavadores cegos que evitam a luz, transhumanistas obcecados em aperfeiçoar a forma humana, usando tecnologia exótica, nossa velho, isso aqui vai ser muito mais imersivo na roleplay velho, meu amigo, vai mudar o jeito que a gente joga inworld, até que fim roleplay é o que eu mais gosto nesses jogos velho, CK3 inworld roleplay é o mais da hora, jogar de formas diferentes, e eu, pra quem tá no canal há muito tempo, tá ligado nas séries, eu gosto de jogar um jogo com desafios, jogar de uma forma diferente, então isso aqui vai ser perfeito, vai permitir que a gente jogue de várias formas diferentes, sempre um desafio novo, sempre uma roleplay nova, e se você não é inscrito, e quer ver essas séries velho, que a gente vai trazer, se inscreve aí pra não perder velho, olha lá velho, o pessoal fazendo tipo um ritual aqui ó, canibal, tá cortando o corpo aqui mesmo, alguma coisa assim velho, tipo um ritual mesmo, nossa, fazendo uma tribo asteca velho, nossa, olha lá, olha lá que massa velho, memes, aqui ó, pureza da carne, a dor é uma virtude, masoquismo, e canibalismo, olha lá, e tem, nossa, tem muita coisa lá embaixo, a narrativa, caraca velho, esse sistema vai ser muito bom velho, meu amigo, olha, tudo isso aqui é, é alterável né velho, olha lá, amor físico, esposa somente, comer parte de nutriente, odeio comer isso, pesquisa, normal, aí, prisioneiros, escravidão, aceita, uso de órgãos, aceito, nossa, tem muita coisa velho, aí aqui tá falando, você pode misturar e combinar diferentes elementos centrais para o seu sistema de crença, e também customizar cada precepto, isso aqui que a gente viu ó, de forma diferente, cada doutrina, digamos assim, de forma diferente, aí tem ali corpos, os caras não ligam, os canibais, ó, nesse exemplo aqui, corpos, não ligam, então é para todo mundo, velho, quem entrar, não vai importar o traço da pessoa, essas coisas, porque vai ser tudo baseado na crença do grupo, então vai fazer muito mais sentido, vai ser uma unidade da sua facção, e não mais colonos individuais, e você vai ter que lidar de forma pontual com cada um, ainda vai ter os traços e tudo mais, só que vai ser uma coisa mais social, uma comunidade mesmo, que tem as mesmas crenças, aí você vai poder modificar cada preceito, cada norma, digamos assim, ritual, ou papel social especial, animal venerado, nossa, tipo uma, caramba, tô pensando em muitas roleplays, tipo uma base que ama galinhas, velho, eu já pensei em fazer um exército de galinhas, e isso aqui, velho, vai ser perfeito, uma arma também que eles gostam, ó, um estilo, uma cultura, um tipo de estrutura, tatuagem, roupa, ou narrativa antiga, tipo, se o cara era o fazendeiro, todo mundo vai gostar, é a tradição ser fazendeiro, um deus também, ou uma preferência de barba, caramba, a gente gosta de barba longa, nossa, isso é da hora, aqui, ó, pelo jeito aqui gosta de elefantes, né, olha lá, caraca, velho, sistema de tribo, velho, nossa, eu imagino que as outras facções também não vão ser todas iguais, era sempre o padrãozinho, né, tô até gaguejando, então emocionado que eu tô, mas agora vai ser tudo diferentão, olha lá, aqui são canibais, ó, comendo carne crua, olha lá, tem as camas com detalhes diferentes, caraca, velho, vocês viram aqui também, né, os prisioneiros aqui? Caramba, vai ser muito da hora, mais fotos aqui, caramba, olha isso, eu não sei nem o que é isso, cabine de criatossono, o pessoal gosta, olha, só isso aqui, ó, o povo tudo se drogando, não sei, velho, pode ser, tipo, ele tá na cama, olha, ele já solta um negócio bem avançado, nossa, o povo tudo mudando de corpo ali, talvez, velho, olha esse ritual aqui, com as roupas diferenciadas, caraca, velho, símbolos, o jogo vai ficar muito louco, velho, isso vai chegar também com variedade de conteúdo extra, tem uma quest nova, uma categoria de quest nova, que vai ter um estilo meio que Indiana Jones, um tipo de roguelike, velho, um desafio roguelike, caraca, velho, aí sim, que você vai tentando perder já era também, entrar em estruturas ancestrais e desvendar o desconhecido, perigos desconhecidos, para ver se consegue tesouros antigos, caramba, velho, olha aqui, um inseto, um negócio antigo ali, umas cavernas, olha só, tipo umas seitas antigas, o cara vai entrando, ixi, velho, também vai ter novas Driad Creatures, umas criaturas Driades, que tem relações simbióticas com árvores especiais, e que podem ser controladas e crescidas em caixas diferentes e fazer coisas diferentes, olha, só tem um drone espacial hackeando, e um terminal de adoração tribal, vilarejos tribais, um novo final Arco Nexus, que tem a ver com isso, o Arco Tech, né, velho, olha lá, as criaturas aqui, ó, caraca, tipo simbiosas, elas estão trabalhando para ajudar, talvez, caramba, velho, nossa, vai ser da hora explorar tudo isso, olha lá, vou se reunindo, caramba, velho, e tudo isso também vai ter modos, olha lá, vai ter modos, modos podem testar a ideologia e mudar muita coisa, velho, imagina aí, o cara meteu um negócio aí comunista aí, a União Soviética fazer aí, ou então fazer o negócio todo ANCAP, sei lá, não sei se tem como, mas olha só as árvores aqui, aqui, ó, árvore do, esqueci até o nome dessa árvore aí, negócio Arco Tech aqui, muito louco, velho, caramba, velho, essa foto aqui, é Natal, presente é o que? Presenta é você deixar o like no vídeo, velho, deixa o like aí, e mais informação, e olha só, vai ter mais informações chegando em breve, velho, tô ansioso, velho, velho, se você gostou, deixa o like, se inscreve para não perder as séries que a gente vai trazer, até o próximo vídeo, hein, valeu!